Hum, muita gente diz que a Record é um canal preconceituoso que não aceita gays, lésbicas ou bissexuais em sua programação. Bom, muita gente diz que a Globo é um canal onde suas novelas são cheias de gays, lésbicas do grupo LGBT. Então, vou te contar uma história. Vou te mostrar 14 atores de novelas bíblicas da Record, gays, lésbicas ou bissexuais. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Bem colorido começando. Oi gente, vamos começar essa lista de grandes atores brasileiros, de novelas bíblicas da Record que são gays, lésbicas ou bissexuais com Alexandre Baleirari. Ele que deu vida a Urias na novela Rei da Vida Record em 2012. Esse não foi o único trabalho dele na Record. Ele fez Caminhos do Coração, Dona Xipa, Bela e a Feia, Milagres de Jesus, muita coisa boa, Plano Alto, Bela Aventura e foi retirado do armário, digamos, pelo colunista Léo Dias, que disse que já namorou um namorado do Alexandre Baleirari. Anderson Miller viveu o Tamir na novela Rico e Lázaro, sucesso da Record. Essa foi sua única novela na Record, foi em 2017. Na Globo, seu último trabalho foi bom sucesso. Anderson Miller é um ator super reservado, mas super querido no meio artístico e uma pessoa super reservada, mas que figura na lista dos atores brasileiros que são homossexuais ou bissexuais e não tá nem aí pro assunto. Ele quer mesmo é trabalhar e ser feliz. Merece. Tem mais. Tem Bruna Pazinato. Ela que fez a Rebeca na novela Rico e Lázaro em 2017. Bom, ninguém deveria ser julgado por amar, mas é, a Bruna foi julgada e percebeu que tá perdendo, continua perdendo muitos seguidores nas redes sociais depois que abriu sua história pra todo mundo, seu coração, saiu do armário e assumiu que namora a Bel Lima desde 2020. Parece que muita gente que curte as novelas da Record não gostou de saber que a Bela, que também é cantora, é lésbica. Bom, teve atores que fizeram sucesso, muito sucesso em outros canais, como o Cássio Escapã ou Escapim, que viveu o Gedean em Milagres de Jesus 2014. Ele ficou super famoso como Nino em Castelo Rá-Tim-Bum, mas fez muita novela legal na Record. Rico e Lázaro, Escrava-Mãe, O Sucesso, Os Mutantes, talvez o maior sucesso da Record. Ele tem namorado, todo mundo sabe, e mesmo assim isso não foi nenhum impedimento pra que ele mostrasse todo o seu talento na Record. Diego Montes é filho dos apresentadores Sônia Lima e Wagner Montes, já falecido. Ele deu vida ao Abdias em A História de Ser, novela da Record de 2010. Bom, ele fez na Record Rebelde, onde ficou muito famoso, Dona Xepa, e hoje trabalha na Globo. Seu último trabalho foi bom sucesso, que o projetou dessa vez de vez para a carreira nacional. É um cara muito querido, que se orgulha de ser gay, e os seus pais também têm muito orgulho. Douglas Sampaio foi talvez o último dessa lista que revelou, que resolveu assumir que, pelo menos, é bissexual. Douglas foi o Rune em A Terra Prometida, novela da Record de 2016. Na Record também, ele foi campeão da Fazenda, participou do Dança em Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel. E na Globo, ele fez Malhação e Salve Jorge. Bom, ele revelou que fica com meninas, mas que também fica com meninos, e não tem nenhum problema com isso. Ele quer ser feliz. Será que vai voltar a protagonizar alguma novela na Record? A gente fica aguardando. Talento ele tem. Gloria Glove é talvez uma das maiores drag queens do mundo e do Brasil, com certeza. Mas ela já trabalhou na Record, quando ainda era o Daniel Garcia. Ela deu vida ao Ruizinho na novela Bicho do Mato, em 2006. Na Record, foi seu único trabalho, mas ela também trabalhou no Raul Gil, do SBT, e fez várias participações em vários programas de TV. Será que vai voltar a Record? Será que a gente pode encontrar a Gloria Glove em alguma novela bíblica? Quem sabe? Talento pra isso, ela tem. O ator Igor Cocho deu vida ao Bezalel, em Os Dez Mandamentos. Era um dos galãs dessa novela, que fez muito sucesso na telinha e também na telona, no cinema. Na Record, além de Os Dez Mandamentos, ele fez Jezabel e Apocalipse. Ele tem um namorado, Eron, modelo, também ator, e fazem muito sucesso nas redes sociais. Mas nessa rede social, bom, ele perdeu muitos seguidores quando em 2019, 2020, ele se assumiu gay. Parece que o público da Record não gostou. Quem passou por coisa parecida foi a atriz Laís Pinho, que deu vida à personagem Aya em Milagres de Jesus. Parece que tanto o público da Record quanto pessoas que trabalhavam na emissora não gostaram ou ficaram surpresas ao descobrir que ela é lésbica. Ela fez três novelas na Record, Jezabel, Apocalipse, e tem uma namorada, Natália. Nas redes sociais, ela faz questão de dizer que o amor não tem fronteiras, que ninguém pode escolher a forma do outro amar. Larissa Aires deu vida a Sarai, na novela Gênesis, no ar, na Record, em 2021. Ela também já trabalhou em Apocalipse, 2017, quando deu vida a Ariella Feld. Bom, a atriz, que é considerada uma das mais lindas da atualidade no Brasil, namorou Maria Maia, que também é atriz e que também está nessa lista. Já fez novela na Globo e na Record, mas elas acabaram o namoro no início de 2021. Larissa continua talentosa e trabalhando na Record. Léo Rosa é o único dessa lista que não era gay nem bissexual. Ele que já não está mais conosco, faleceu em março de 2021, vítima de câncer. Deu vida ao Salomão, em Milagres de Jesus. E também deu vida a um dos únicos personagens de novelas da Record gay, o Breno Pedrosa, em Balacobaco. Ele trabalhou em Vidas Opostas, Amor e Intrigas, Rei Davi, Escrava-Mãe. Seu último trabalho foi Amor de Mãe na Globo. Lembrando, ele não era gay nem bissexual. Que descanse em paz. Leonardo Vieira era o balaão em Os Dez Mandamentos, novela de 2016. Pois bem, ele que também fez José do Egito, Vidas Opostas, Mutantes, Sucesso da Record, teve uma foto sua vazada com seu atual marido, Leandro. Eles se beijavam na rua após um evento. Pois é, parte do público parece que não gostou muito e o ator se sentiu intimidado e perseguido. Ele preferiu deixar o Brasil, abandonar as novelas e hoje mora com Leandro, lá em Portugal. Felicidades para o casal, felicidades para o Leonardo Vieira, o grande ator brasileiro. Marcela Rica deu vida a beca, na novela Topispa, Sucesso da Record em 2019, que acabou sendo reprisada em 2021. Essa foi a única novela dela na Record, ela que é noiva hoje, com a também atriz da Globo, Vitória Estrada. A atriz faz questão de dizer que todo mundo deve e pode escolher sua forma preferida de amar. E continua talentosa, linda, ela que também é cantora. Será que vai voltar a Record? Muita gente diz que sim. Tem mais, tem a Maria Maia, que namorava a atriz Larissa Aires, que está no ar da novela Gênesis. Bom, apesar do namoro entre as duas ter acabado no início de 2021, Maria Maia também foi confirmada no elenco de Gênesis. Na Globo, ela fez muito sucesso na novela Salsa e Merengue, fez Senhora do Destino e muita gente lembra que ela se tornou uma das atrizes mais queridas dessa história. Se não voltar ou se voltarem, que sejam muito felizes e continuem com muito talento. Para encerrar, o ator e galã Icaro Tavares, que deu vida ao Hassub na novela Rico e Lázaro, sucesso de 2017. Ele estreou em Malhação, na Globo, e atualmente namora o Bruno Montinho, que é modelo. Bom, ele não esconde para ninguém que tem orgulho de ter trabalhado na Record, na Globo, mas que também tem orgulho de ser gay. Continua bonitão. A gente fica torcendo para que volte a fazer novela na Record, na Globo ou em qualquer outro canal. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, manda sua mensagem, compartilha. Quer ouvir a trilha sonora do Ploco Social? Segue aqui abaixo, na descrição, o primeiro link. Um beijão. Segue a gente nas redes sociais, arroba o Ploco Social. Tchau, tchau.